No episódio anterior, José, filho de Davi, não temas receber a Maria e José, logo Maria e José se casaram. O Augusto, que todas as pessoas fossem carregar suas bolsas com seus pertences. Episódio de hoje, nasce o Rei Jesus. Quando eles chegaram a Belém, a cidade estava lotada de pessoas. Porque todos estavam fazendo a mesma coisa que eles. E não tinha nenhum lugar para ficar. Não havia um quarto vazio. Não havia uma casa para se hospedar. Não havia uma cama extra em lugar nenhum. Até a hospedaria, todas elas estavam cheias. Mas o bebê de Maria estava perto de nascer. Eles tinham que encontrar algum lugar para ficar. Então, eles viram ali perto um lugar que era chamado de Estrebaria, onde ficam os animais. Então, José viu ali um lugar para que eles pudessem ficar e repousar. Eles lá chegaram na hora certa. Assim que eles se acomodaram na Estrebaria, o bebê Jesus nasceu. Continua. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Obrigada. 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 Obrigada.